E se eu dissesse pra você que em breve iria começar a chover? Qual a primeira coisa que você lembraria de pegar antes de sair de casa? E com isso eu faço uma pergunta pra você. Como colocar a sua fé em prática? Certa vez eu ouvi a história de um menino que tinha ganho um guarda-chuva. E ele tinha ganho um guarda-chuva num dia muito chuvoso. Só que aquele menino não sabia como usar aquele guarda-chuva. E ele acabou se molhando inteiro. Certamente você acharia muito estranho você andando na rua num dia chuvoso, ver uma pessoa andando do outro lado com um guarda-chuva na mão, só que fechado, a pessoa se molhando inteira. Isso acontece quando a gente não sabe usar a nossa fé corretamente. Isso acontece quando a gente se mantém desprotegido diante dos temporais da vida. E no quadro de hoje nós vamos aprender a como colocar a nossa fé em prática. E a primeira coisa que você deve saber é que a fé é invisível. Segundo a Coríntios 5,7 diz, Por que andamos por fé e não por vista? A primeira característica da fé, então, é que ela é invisível. Se a fé fosse baseada em coisas que nós podemos ver, ou coisas que nós podemos nos basear, seria apenas uma crença. A verdadeira fé não se pode ver porque ela opera antes da realização, pois a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se vê. Então não baseia a sua fé apenas em coisas visíveis. A fé, ela é invisível. A fé, ela também vem pelo ouvir. Romanos 10,17 diz, De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então quando a gente ouve a palavra de Deus, essa é a melhor maneira de adquirirmos fé. Ninguém recebe a fé sem buscar o estudo da palavra de Deus, sem buscar o conhecimento da palavra de Deus. Não existe outra fonte, senão a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual. Busque fé ouvindo a palavra de Deus. Outra característica importante de exercemos a nossa fé, é saber que ela nasce pequena. Em Mateus 17,20 diz, Se tiver desfé como um grão de mostarda, ou seja, assim como uma semente pequena, também a nossa fé, ela nasce pequena. Muitas vezes quando nos sentimos menores, é aí que vemos a grandeza de Deus. Você sabe, quando nós plantamos uma semente, dentro daquela semente muito pequenininha, tem em si a essência para dar vida àquela planta. Dentro dela faz gerar uma vida. Então não importa se a sua fé, ela é pequena. Importa se a sua fé, ela funciona. E consequentemente com isso, a gente precisa crescer a nossa fé. Uma semente, ela só começa a crescer quando ela germina. E assim também é a nossa fé. Não podemos nos acomodar com aquilo que a gente já acredita. Não podemos nos acomodar se sabemos ou se cremos. Mas precisamos buscar a Deus cada vez, cada dia mais. Se você não se alimentar, sua fé, ela vai definhando. Lá em Galatas 5,6, diz que a fé, ela age pelo amor. A força que deve mover a fé é o nosso amor por Deus. Por isso Jesus, ele operava milagres tão grandiosos. Por seu amor àqueles que necessitavam do seu poder. Então, se nós queremos agir pela fé, devemos nos mover em direção ao amor que Deus tem por vidas. Consequentemente com isso, a nossa fé, ela deve ser também provada. Somos provados o tempo todo em nossa fé. Vou te dar um exemplo. Nós só saberemos que temos fé o suficiente para sermos curados se nós enfrentarmos uma enfermidade. Então, Deus, ele permite que eu e você passemos por lutas, por provas, para que a gente possa vivenciar os milagres da fé. Estes são testes que passamos para ter experiências com Deus. A sua fé, ela precisa ser provada para ser aprovada por Deus. Olha que incrível o verso 16 de Efésios 6. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. No capítulo 6 de Efésios, a gente vê a armadura de Deus. E aqui no verso 16, ele compara a fé como o escudo. A fé é como o escudo que vem na frente. A fé, ela protege o restante da armadura. Através da fé, você é protegido. E através da fé, você é salvo. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Somente se cremos na graça de Deus, que nos ama e perdoa, é que nós podemos alcançar a vida eterna. A salvação é um mistério para a razão humana. Mas para a fé, ela é algo essencial. Você que está me ouvindo, você é salvo pela fé. Assim como um guarda-chuva, ele é indispensável num dia de chuva. Ou até mesmo para pegar uma sombrinha num dia de muito sol. A sua fé, ela é indispensável. Exercite a sua fé. Coloque em prática a sua fé. E lembre-se, cada vez que a sua fé, ela é provada. O Senhor te dá a chance de crescer um pouco mais. E para terminar, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Se você curtiu esse vídeo, me ajude compartilhando também nas suas redes sociais. E não se esqueça de deixar um curtir aqui embaixo e também de se inscrever no nosso canal. Amém? Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não esqueça o seu guarda-chuva. E lembre-se, não esqueça o nosso canal.